A gente sabe que nos últimos tempos e nas últimas semanas a gente tinha visto o setor de frigorífico segurar por vários dias aí no movimento de alta, com muito investidor estrangeiro colocando dinheiro aqui, acreditando no novo ciclo de carne. Como é que você está olhando aí graficamente para a BRF, então? Então, para a BRF a gente já começa a olhar aqui para uma região mais de cautela, tá? Então, a gente teve um movimento bem autista, um dos motivos aí foi principalmente demanda mega aquecida para o setor. Então, a demanda mega aquecida, os papéis saíram rasgando, todos eles, tanto BRF, Marfrig também, teve um destaque muito interessante. E aí, a partir do momento aqui, deste momento que a gente alcançou esse topo aqui, a gente começou a encarar aqui uma tendência mais baixista no curtíssimo prazo. Então, para mim, BRF, esse setor aí que a gente fala, o setor de proteína como um todo, no momento ele passa a ser um setor de um pouquinho mais de cautela, tá? Acredito que facilmente BRF ela deva vir buscar aqui essa região dos 24,90 centavos, que tinha sido esse topo anteriormente, que o preço ele acabou rasgando naquele movimento autista dele. Então, aqui é a região aí de teste para o preço. Se a gente der uma olhadinha aqui para o gráfico semanal, começa até a ficar interessante, para a gente que gosta muito aí do Fibonacci, se a gente traçar essa região de Fibonacci aqui, se a gente começar a traçar Fibonacci para ver até onde seria uma retração interessante, a gente começa a ver que o 50% de retração de Fibonacci, ele inclusive vai coincidir com essa região aqui de topo, que tinha sido aquela resistência rompida anteriormente. Então, nesse caso de BRF, ela não pode perder, na minha expectativa, a região dos 25 reais. Se a gente olhar pelo gráfico semanal, ela se sustentando em cima dos 25 reais, a gente tem a expectativa ainda assim de que a gente continue vivendo aqui movimentos mais autistas. Se perder a região dos 25 reais, a gente tem uma próxima parada dos 24 reais e 40 centavos. Perdeu esses 24 reais e 40 centavos, aí já era. Aí esquece, a gente começa a ter movimentos bem mais fortes para venda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto